Uma boa tarde para você. Começamos o mercado do campo ao vivo, direto dos estúdios da B3, que é a junção entre a BMF, Bovespa e Cetip, que foi anunciada ontem. Começamos com informações então do mercado financeiro. O dólar hoje teve um dia bem agitado, com bastante oscilação. A moeda americana chegou a subir mais de 1%, mas terminou a sessão da sexta-feira em queda. Uma queda leve, mas essa tendência acabou se invertendo ao longo do dia. De acordo com especialistas, a alta aconteceu, por parte dessa sexta-feira, com a guerra que acontece no final do mês para o fechamento da Petax, que é aquela taxa usada como referência para operações de câmbio no mercado financeiro. Perto do fechamento da Petax, costuma mesmo ter uma pressão de alta sobre o dólar, e isso aconteceu na maior parte do dia. Depois que aconteceu já esse fechamento dessa taxa, que é usada como uma referência para a taxa de câmbio, aí o dólar passou a cair. Houve uma certa realização de lucro nos investimentos com o dólar aqui no Brasil. Você confere como ficou a moeda americana hoje, encerrando o mês de março a R$ 3,13 mais 10, queda de 0,44%. Apesar da queda registrada hoje, no acumulado deste mês, o dólar teve uma alta de 0,70%. Queda também para o índice Bovespa. O Ibovespa agora volta a ficar abaixo dos 65 mil pontos, algo que não aconteceu nos últimos dois dias, ficando em 64.984 pontos, queda de 0,43%. Só que hoje alguns destaques foram bem positivos dentro do índice Bovespa, entre eles empresas ligadas a papel e celulose. As três principais empresas que estão dentro do índice Bovespa hoje ficaram entre as maiores altas, com ganhos bem expressivos. Suzano teve a maior alta do dia no índice Bovespa, ganho de 5,83%, sendo negociada R$ 13,26 por papel. As ações da Fibria tiveram uma alta de 5,71%, ganho de 28,87%. Essas duas ações acabaram sendo mais beneficiadas por conta do dólar, que, como eu disse, em boa parte da sessão subiu mais de 1%, o que acaba favorecendo as exportações e, portanto, essas empresas também. Já as ações da Klabin tiveram uma alta de 2,77%, negociadas a R$ 4,45 por ação, também ficando entre as maiores altas do índice Bovespa. Só que esse ganho aconteceu por conta do anúncio do novo presidente da empresa, que será Cristiano Cardoso Teixeira. Ele era antes diretor executivo de conversões e comercial de papéis. Bom, essas empresas, portanto, ficaram no campo positivo hoje, diferente do que aconteceu com o índice Bovespa nesta sexta-feira. Tchau, tchau.